O que você está fazendo? Você está aqui por uns 20 minutos. Aguenta-te aos 40. Paul Rudd e Leslie Mann numa comédia romântica que gira em torno das pressões do casamento e do desafio dos 40 anos. Não é que a indústria da música é um jogo difícil esses dias? Eu tenho responsabilidades. Eu não posso estar no meu apartamento ficando bacto, assistindo corno e ir para Tommy's Chili Burgers às 3h da manhã. Isso não é mesmo a ordem que isso acontece. É um pouco foco na nossa história, uma semana nas nossas vidas. Estamos os dois quase nos 40 e vislumbra-se o que está a acontecer. As crianças estão mais velhas, temos diferentes pressões. Estamos a tentar cuidar do jardim. O nosso casamento parece precisar também de alguns cuidados. Centra-se nas lutas que existem. Você e a Charlotte podemos ter um limonade. Pega o cano. As mulheres estarem na casa dos 40 anos não sinto que seja tanto um fator hoje em dia como costumava ser. Sinto que há grandes atrizes na casa dos 30, 40 e 50. Parece já não ser um impedimento. Aguenta-te aos 40 nos cinemas a 21 de fevereiro. O que é isso é muito trabalho? O que é meu filho? Ele disse que ele é Tom Petty em uma forma negativa. Quem é Tom Petty? Você sabe quem é Tom Petty. Catheryn, control yourself. Isso é o que acontece quando você corner a rat. Eu vou choar você. Nós vamos ver e ser 90. O que? Nós temos que fazer uma escolha para fazer coisas diferentes. É muito menos. E aí E aí